O senhor também tomou uma decisão, não é prefeito, em relação à educação, né? A gente até conversava aqui na semana passada que algumas cidades já haviam se posicionado e em Santa Gertrudes o prefeito ficou de fazer um estudo, uma análise, ouvir aí os setores envolvidos e houve uma decisão então em relação à educação. Isso, nós já tínhamos tomado uma decisão no município de suspender as aulas presenciais no município. Nós fizemos uma pesquisa, 97% dos pais concordaram com a decisão e depois surgiu aí o questionamento das duas escolas estaduais, né? O ensino médio, muitos professores reivindicando e através da nossa Secretaria da Educação e da gente no nosso corpo jurídico, nós também fizemos um decreto orientando a não volta às aulas e para manter as atividades não presenciais. Acho que nesse momento é a decisão mais prudente. Não sei se daqui um mês, dois meses, né? E provavelmente o ano que vem volte ao normal. Mas nesse momento eu sentia a preocupação dos professores e até de pais e alunos com a volta às aulas. Então, provavelmente, e é triste isso, né? É uma marca triste, né? De você falar que esse ano não teremos as voltas às aulas presenciais, né? Jamais pensei em viver, ainda mais no meu último ano de governo, né? Viver essa situação. A gente participava muito da questão das escolas, as formaturas, né? Tanto no ensino médio quanto no fundamental, né? Esse ano o foco é a saúde. Então, nós fizemos esse decreto mantendo aí só as aulas à distância. Agora, isso vale também para a rede particular de ensino? Nós temos uma lá e o nosso pessoal da educação já entrou em contato, né? E acho que é uma tendência aí da nossa região, né? Você vê alguns estados, algumas cidades estão tentando voltar, mas há uma pressão também dos próprios professores, dos funcionários e dos próprios pais também. Não acredito que as aulas no Brasil voltem normalmente esse ano, não, e deixar para o ano que vem aí. E tomara que tenha incentivo e recursos o ano que vem, né? As notícias não são boas, né? Porque o MEC perde aí uma boa fatura no próximo orçamento, né? Tirar dinheiro da educação nunca é bom, né? Mas vamos ver que ano que vem aí melhores dias para a nossa educação. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC